Olha, eu vou mostrar uma matéria pra vocês, eu fico muito feliz, viu? É, sabia que o nosso programa, vamos completar 21 anos, está atingindo fronteiras e fronteiras e as pessoas mais importantes de São Paulo. Nós já estamos com 4 milhões de telespectadores em São Paulo, no nosso programa, sabia? Veja bem aqui, ó. O mais novo e bem-sucedido empresário de São Paulo, vocês conhecem esse cara? Ó, Murilo Conventi. Veja bem, celebrou mais uma grande feca de aniversário numa mansão em São Paulo. E quem estava lá para fazer a cobertura, entrevista para a celebridade? Quem é que estava lá, hein? Quem que estava lá nesse aniversário desse arquimilionário de São Paulo, você tem que estar? Mário Cardoso e o meu amigo Normando. Nossos repórteres sedentos pelos eventos mais tops e curiosos da região sul e sudec do país. João Marinho Normando e Mário Cardoso, confira a festa que rolou esta semana por lá. Um abraço, meu amigo Murilo. Você que é uma das revelações de empresário bem-sucedido, bem jovem ainda como você é. Quando vier o Maranhão, nós estamos aqui de braços abertos para lhe receber. Vou lhe fazer um convite de público. Dia 23 de janeiro, esta emissora, a TV Difusora, 51 Ano A, concessionária do SBT, lhe convida para a 18ª Feijoada do Zumbido, com pessoas bonitas, de nível intelectual bom, gente bacana que circula legal. A festa do Zé Cirilo, que reúne os amigos com o apoio da TV Difusora. Essa é que assina pesado. Confira só, vamos lá. Está chegando, Zé Cirilo. A festa do Murilo com o vento bombando. E já já ele está chegando de limusina. E a gente vai mostrar tudo isso para você. É o empresário mais novo de São Paulo. Tudo que ele toca, está virando ouro. Nós estamos aqui na Mansão do Morumbi, onde são feitos os maiores eventos, os eventos top de São Paulo, em plena segunda-feira. Veja só. A festa está bombando. Oh, Murilo, o que é isso? Chegou já de limusine, ostentando. Tem que chegar aqui no estilo, né, pô? Tem que chegar naquele jeito, parando tudo. Cara, é um momento super especial. Tipo assim, era meu sonho fazer uma festa e realizar. Já já tem muito mais aqui da festa. Murilo convente para você, direto de São Paulo. Estou chegando? Estou chegando, estou chegando. Zé Cirilo, festa bombando aqui do Murilo. Uma coisa impressionante. Muita gente. Gente bonita, gente famosa, muitos empresários. Olha, estou aqui com eles, ó. Eles têm uma franquia da paparazzi. É uma cidade extremamente promissora. E a gente está levando junto com a paparazzi mais alguns negócios para Londrina. Então, no começo do ano que vem, a gente já dá o pontapé inicial com a festa de inauguração. E vocês vão estar presentes com certeza. Estou chegando, está chegando o Zé Cirilo. Estou aqui com o André. Olha, ele faz parte do grupo Lame Light do Brasil. Inaugurando os Lame Light do interior de São Paulo. Vamos inaugurar Piracicaba agora em janeiro. Tem fora do país também, também tem Lame Light. Tem em Nova Iorque, tem em Londres, tem em Chicago. E a gente trabalha a frente aqui no Brasil. Estou aqui com o MC Taz. Mais de 22 milhões de acessos na internet. Deixa rolar, deixa rolar, deixa a vida me levar. É assim que vai, não é Taz? Maravilha. Curtindo aqui, vindo prestigiar o nosso amigo Murilo, né? Isso, o Murilo aí que conheci ele através do funk, que vem me apoiando muito. Queria parabenizar ele aí, muito sucesso, que Deus abençoe ele. E estamos juntas aí, junto com o Murilo misturado, deixando a vida rolar. E lá, 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 e lá. Gente, eu me falo uma coisa, confundem muito na rua. Muito. Você é muito parecida, menina, mas é muito parecida. A intenção é essa, né? Eu também tenho uma Xuxa aqui. É, uma Xuxa pra nós aí no Nordeste, Norte, América Latina, pra todo mundo aí curtir. Um beijo, Zé. Estão chegando, estão chegando. Beijo. Beijo. Tô aqui com o MC2K, que já tem quase 25 milhões de acessos, né? Eu gosto dessa mulata que rebola o bumbum. Coloca uma pra frente assim, ó. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Aí, é isso aí, Zé. Tão chegando, tá chegando. Beijão, Zé. Tchau. Olha quem é o Fungus, Cazesí. Esse aqui é o nosso menino. Joga pra frente, joga pra trás, joga pra frente, joga. E estão curtindo aqui a super festa que tá bombando do Murilo, né, Edu? É isso aí. Eu quero desejar um feliz aniversário pro meu primo empresário. E que Deus abençoe ele mais do que já é. Isso aí, Zé. Continua bombando. Olha, essa festa boa! É um prazer estar aqui, mais uma vez. Um abraço pro Zé Cirilo, já pra gente começar esse bate-papo. Agradecer a oportunidade de estar aqui contando a nossa história. Na verdade, nós começamos licenciando conteúdos pra vender pra celular. Você lembra do monofônico, que era aquele toquezinho instrumental? Então, o celular foi evoluindo e as músicas também. Hoje a gente entrega a música inteira, o som de chamada. Quando você liga pra alguém, fica tocando uma música antes da pessoa atender o telefone. Somos nós que disponibilizamos lá. E eu tô aqui com ela, a dona do pedaço. Aqui ninguém chega, né, Jaqueline? Não é? Só eu. E me conta, como é que é ser namorada do empresário da noite que tá bombando e ostenta tudo? Olha, muito bom. De lado, né? Eu sempre tô com ele, então... É sucesso. Tem que ser parceira, né, Jaqueline? Tem que ser parceira. E aqui, que coisa mais fofa? É o menorzinho, o MC... MC? Benny! Também pode ser do Benício. Viu, Benny? Mas pode ser do Benício também. E quais são os cantores que você é fã, Benny? Primeiro eu sou do MCG, e depois... Aí quero marcar o teto, porque... Parabéns, viu, meu amigo Murilo? O MC mais novo do Brasil, o Benny, ó. Tá em todas as redes de televisão do Brasil. Normando, ó. Palma pra você, viu, amiga Mari Cardoso. Isso é com uma feca de alto quilate, de alto nível, né, não? E bombando aqui na difusora do Zé Cirilo. É isso que a gente quer, né, não? Não é legal?